Olá, meus amigos, é uma alegria estar aqui com vocês novamente, conversando sobre a doutrina espírita. Eu espero que vocês estejam bem, que todos vocês estejam com paz em seus corações e estejam com saúde. Vamos conversar hoje sobre um tema que muitos de nós, muitos ainda não se atentaram a este fato, muitos desconhecem este fato e até mesmo nós que conhecemos este fato, muitas vezes nós deixamos de lado, nós nos esquecemos disso. O assunto, nosso tema de hoje é relacionado às nossas companhias, certo? Quem nos acompanha, né? Vamos falar então da intervenção dos espíritos, da influência dos espíritos em nós. É um assunto muito importante, é um assunto fundamental para o nosso equilíbrio, é algo que nós deveríamos dar muito mais atenção no nosso dia a dia, né? E nos preocuparmos realmente com isso, de uma maneira tranquila, de uma maneira responsável, mas nos preocuparmos com isso. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec então faz a seguinte questão. Vamos observar então a resposta dos espíritos, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Olha que resposta importante, preocupante, algo que devemos nos atentar a respeito. Então, na realidade, os espíritos, nesse momento, nessa resposta, eles então nos deram um aviso muito importante, muito importante, muito importante. O que que eles quiseram nos avisar? De que nunca, nós nunca estamos sós. Nos nossos pensamentos, né? Nas nossas opiniões, enfim, em tudo que pensamos, na nossa mente, existe, existe os nossos pensamentos misturados com muitos outros pensamentos. E isso nós temos que prestar atenção. Porque como disse os espíritos, na resposta Kardec, praticamente de ordinário, são eles que nos dirigem. Mas como assim? Como acontece essa influência? Por qual processo essa influência se dá? Como me precaver de tudo isso? Então, se analisarmos assim, que sempre estamos sendo influenciados, que na nossa mente há uma mistura tanto dos nossos pensamentos, tanto dos nossos pensamentos, como de muitos outros pensamentos, de muitas outras mentes. Então, onde fica o nosso desejo? Onde fica o nosso livre-arbítrio? Vamos compreender, então, um pouquinho disso daí? Vamos lá. Para compreendermos essa influência, essa intervenção dos espíritos, nós temos, sim, que entrar um pouquinho dentro do campo da mediunidade. Kardec, ele nos ensina, no livro dos médiums, que a mediunidade, ela é uma faculdade inerente a todo ser humano. Todos nós a possuímos, em menor ou em maior grau. Todos nós a possuímos. Mas, ele deixou bem claro que classificaria, com a nomenclatura de médiums, aqueles que têm a mediunidade ostensiva, como ele chamou. O que seria isso? Aqueles que atuam na mediunidade. Aqueles que atuam numa reunião mediúnica, que, através da mediunidade, por exemplo, de psicofonia ou de psicografia, que são as mais comuns, mas existem variados espécies, tipos de mediunidade. Então, aquela pessoa que atua, que consegue produzir o fenômeno mediúnico, que é qualquer um, que seja qualquer um, de qualquer modalidade. Então, esses, dentro da doutrina espírita, são classificados como médiums. E são os médiums ostensivos. Mas, Kardec deixa claro que a mediunidade, ela faz parte da constituição do ser humano. E ele explica por quê. Porque todos nós, dependente de qualquer pessoa, todos nós temos a condição, temos a capacidade de receber essa influência dos espíritos. Então, na minha mente, na mente de todos nós, existe o meu pensamento e o pensamento de outras mentes espirituais. São as influências que recebemos. Então, se a mediunidade, todo fenômeno mediúnico, acontece de mente a mente, Então, é a mente da pessoa encarnada, do espírito encarnado, chamado de alma, e a mente do espírito, do desencarnado. Então, essa ligação mental ocorre e acontece o fenômeno mediúnico, naqueles classificados como médiums ou ostensivos. Mas, a influência espiritual, a influência dos espíritos em nossa mente, ocorre constantemente, diariamente, a todo momento. E isso, então, quer dizer o quê? Nós temos a capacidade de receber essa influência, de receber esses pensamentos alheios. Por isso, Kardec avisa, nos ensina que todos temos a mediunidade, todos somos médios, porque conseguimos captar essa influência, mesmo que a gente não perceba, não conheça, não se dê conta disso. Ela está lá, ela acontece. Nós recebemos a influência de outras mentes espirituais, a todo momento. Então, separando bem essa classificação de Kardec, nós podemos, então, começar a compreender esse processo da intervenção dos espíritos em nossa mente. É esse processo que ele chama de mediúnico, mesmo não sendo ostensivo, mas é um processo capaz, mente a mente, de receber essa influência, de receber essa influência, certo? Então, todos nós somos capazes de receber essa influência, de sermos influenciados, sim, por outras mentes, né? A influência espiritual, certo? Aí, seguindo assim no nosso estudo, né? Na nossa conversa de hoje. Nós temos que prestar atenção em algo que, às vezes, a gente pensa, sim, que o mundo espiritual, ele está muito longe, né? Está muito distante de nós. E isso não é verdade. O mundo espiritual e o nosso mundo estão interligados. Estamos todos unidos, né? Mundo espiritual e mundo material. Claro que existe, sim, dentro do mundo espiritual, as dimensões, né? As dimensões que, umas mais próximas, outras não tanto, mas nós estamos envolvidos nesse mundo espiritual. Não está lá longe, bem distante de nós. Nós estamos envolvidos nesse mundo espiritual. Então, dentro dessas dimensões espirituais, né? É que, dependendo da dimensão, situa-se uma faixa vibratória. Dependendo da outra dimensão, outra faixa vibratória. Tudo relacionado ao quê? A mente, ao pensamento, à vibração do espírito. Então, nós podemos concluir daí, que se tudo é mente a mente, certo? Dependendo, então, do meu pensamento, dependendo do tipo de vibração que a minha mente exala, né? E como vibra a minha mente, é onde eu vou situar dentro dessa dimensão. É onde eu vou, então, ter a afinidade com aqueles espíritos dentro daquela dimensão, certo? Então, se analisarmos assim, nós somos influenciados, sim, constantemente, tá? Mas a escolha de quem vai me influenciar, né? De que tipo de pensamento, de que tipo de vibração eu aceito receber essa influência, vai depender exatamente daquela vibração que eu emitir. Então, olha aí, mais uma vez, e a gente nunca pode deixar de tocar nesse assunto, a importância do nosso pensamento. É extremamente importante, porque vai definir, então, aquelas outras mentes, aqueles outros pensamentos em que eu vou ter aquela afinidade. Aonde a minha mente vai se situar, não é? Ela vai chegar até que dimensão? Que espíritos ficarão com a mente conectada à minha? Olha a importância desse questionamento, certo? E isso é escolha minha. Eu penso, eu decido o meu pensamento, não é? Então, nós temos que nos preocupar muito com o pensamento, com aquilo que emitimos. Porque ele vai nos direcionar para essa influência. Porque a influência, meus amigos, ela existe. Tanto influência boa, quanto influência má. Os dois lados estão aí. Então, nós temos que fazer essa escolha, certo? Isso é muito importante nos atentarmos. Então, tem o nosso pensamento que nós temos que realmente refletir sobre aquilo que pensamos. Até aquele pensamento bobo, tão aparentemente sem importância, né? Para nós, assim, que parece que não acarreta problema algum. Se ele tiver uma vibração negativa, por menor que seja, ele está acarretando um problema, assim, para nós. Certo? Para nós, porque ele está alterando a minha vibração. E a minha vibração vai dizer com quem eu vou me conectar. Com que tipo de vibração eu vou me conectar. É muito difícil, realmente, nós não conseguimos separar, assim, ah, esse é o meu pensamento, né? No nosso dia a dia, claro. Esse é o pensamento espiritual, esse é o pensamento que eu estou recebendo essa influência, essa intervenção. Nós não conseguimos separar isso e também não temos como ficar a todo momento refletindo sobre isso, né? O importante é que a gente faça essa reflexão para compreendermos como acontece esse processo e, então, fazermos as escolhas melhores para nós, né? Fazermos as escolhas corretas. Então, já sabemos que tudo acontece de pensamento a pensamento. É de mente a mente. Então, sabemos aí a importância que a nossa mente tem na nossa vida, no nosso destino, nas nossas escolhas, na nossa felicidade, no nosso equilíbrio, na nossa saúde, enfim, no nosso pensamento. Não vamos conseguir, claro, separar sempre um pensamento do outro, porque Kardec já nos fala, estamos nessa mistura, nessa mistura. Então, o que nos cabe fazer? É realmente a nossa reforma íntima. É realmente pensarmos o bem, né? Vibrarmos no bem, pensarmos o bem das pessoas, o bem de cada situação, sermos positivos, né? Evitarmos qualquer pensamento de teor negativo, inferior, em relação a qualquer coisa e a qualquer pessoa. Então, isso é importante. É um trabalho que a gente tem que fazer na nossa intimidade e esse é um trabalho diário. Esse é um trabalho que nós temos que fazer diariamente, controlar o nosso pensamento. Ir transformando o nosso pensamento em algo positivo, algo bom, algo salutar, algo que nos eleva, né? Então, esse é um trabalhinho que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Para quê? Porque como nós não vamos conseguir separar os pensamentos e vamos receber continuadamente esta influência, então nós temos que ter qualidade nessa influência. E a qualidade dessa intervenção, dessa influência dos Espíritos, vai ser de acordo com aquilo que eu emitir. Até onde a minha vibração, através desse meu pensamento, até onde ela chega, né? Até onde esse meu pensamento alcança. Que dimensão espiritual eu estou me conectando? É claro, nós falamos no pensamento porque ele é o poderoso da nossa vibração. É ele que emite toda essa vibração, porque ele carrega todo o nosso sentimento. Começa por aí. E é claro, depois nós vamos exteriorizar todo esse pensamento através de palavras, através de atitudes. Mas antes da palavra, antes de qualquer ato que eu venha a praticar, ou qualquer palavra que eu venha a proferir, existe uma ideia. E essa ideia é o meu pensamento. E esse pensamento é carregado da minha emoção. Então, é por isso que os Espíritos nos ensinam sobre o pensamento, sobre a importância da correção desse pensamento. Porque através dele, sim, aí nós vamos modificar as nossas palavras, as nossas atitudes, certo? Tudo isso é uma questão de exercício mesmo que a gente tem que fazer, tá? Aí, sim, refletimos em relação a tudo isso. Bom, então, agora nós já entendemos que realmente existe essa intervenção dos Espíritos. Ela é diária, ela é cotidiana, ela está sempre presente em nós. Já sabemos. Já pontuamos também que a nossa mente, né, mente a mente, esse é o processo de afinidade, né, dessa influência, dessa intervenção. Já sabemos que temos nosso pensamento todo misturado, né, os nossos e os alheios que chegam até nós, tá? Então, como fica o nosso livre-arbítrio? Será que nós, então, somos sempre levados, né, por essa influência? A decisão, então, nunca é nossa? Né, porque se eu tenho muitos outros pensamentos misturados ao meu, não é mesmo? Mas, não, não é assim. Mesmo dentro de toda essa afinidade, essa intervenção, as leis que nos regem estão sempre ali preponderantes em cada situação. Por quê? Porque o nosso livre-arbítrio, ele é sempre respeitado. Sempre. Porque a decisão final do que pensar, do que fazer, do que falar, é sempre nossa. Então, nós recebemos, sim, influências, sempre, tá? Mas a decisão final é sempre nossa. Então, isso é que nós temos que refletir a respeito também. Então, vamos supor, uma influência positiva, uma influência positiva, uma influência de espíritos superiores, de amigos espirituais nossos. Eles jamais interferirão no nosso livre-arbítrio, certo? Jamais. Agora, vamos falar o contrário. Uma influência negativa, uma influência negativa, uma influência de espíritos ainda na obscuridade, na inferioridade de moral. Então, eles vão tentar nos influir em alguma maneira. Mas o nosso livre-arbítrio é sempre preponderante. E tem um detalhe. Nesse sentido, dessa influência inferior, jamais eles conseguirão colocar em nós uma ideia que já não nos pertence. Olha como é importante, aí, mais uma vez, essa nossa reforma íntima. Nós poderemos receber a influência de algo fazer e receber essa influência, receber essa influência, certo? Mas se no nosso íntimo não existe a possibilidade dessa conduta, certo? Isso não vai acontecer. Porque a escolha é nossa. A escolha é nossa. É importante que a gente saiba tudo isso. Agora, também é importante que a gente compreenda que essa influência, nós não estamos falando aqui só de uma influência como uma obsessão, que é aquela atitude de influência dirigida para aquela mente, dirigida para aquela situação. Não, existe, claro, com certeza, mas nós estamos falando também dessa influência vibracional, certo? É como se entrássemos num ambiente, vamos supor aqui, aqui encarnados. Então, nós, assim, como se entrássemos num ambiente nocivo, vamos dizer assim. E aquele ambiente pesado, né, com as pessoas com atitudes inferiores, não tão agradáveis. E, de repente, dentro daquele ambiente, a gente vai também se influenciando naquela vibração, naquela conduta, ou tudo dando exemplos, né? Ou naquele palavreado, naquela maneira de agir, tá? Então, não que aquelas pessoas estejam nos influenciando diretamente, aquele desejo de nos influenciar, né? Aquele algo dirigido, pessoal. Não. Mas é porque nós nos permitimos estar ali, naquele ambiente, nós nos permitimos receber aquela vibração, que ali está sendo emitida por todos, né? E nós nos permitimos também compactuar com aquilo e fazer da mesma maneira, certo? Então, nós temos que realmente prestar atenção em tudo isso, né? É algo muito mais amplo do que algo dirigido a nós, né? Então, sempre estamos sendo influenciados. Sempre recebemos essa influência. Então, veja bem, a importância, a nossa responsabilidade, a importância que temos de escolher que influência vamos receber. E é através, sempre, da vibração que emitimos, do nosso pensamento, da vibração que emitimos, tá? Então, isso é muito importante. É, na obra Pensamento e Vida, este livro aqui, que é maravilhoso, muito bom, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 8, chamado Associação. Então, eu vou ler alguns trechinhos só para vocês, que é importantíssimo como o Emmanuel nos exemplifica a questão dessa interferência, a questão dessa intervenção espiritual, tá? Então, eu vou ler alguns trechinhos apenas. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes do pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Olha só que parágrafo interessante. Então, Emmanuel aqui quer nos dizer assim, que o nosso pensamento, ele tem vida, ele fala da corrente do pensamento, né? Ele tem energia, ele tem vida, ele tem vibração, tá? Então, se pudéssemos analisar essa corrente, né? Nosso pensamento, do pensamento do outro, daqueles que estão à nossa volta, nós veríamos como isso flui no ambiente, como isso flui em volta de nós, em torno de nós, né? Através dessa vibração, através desse fluido cósmico ao qual estamos envoltos, né? Como André Luiz já nos diz, que nós estamos nesse fluido cósmico, nessa vibração, como peixes em oceano. Quer dizer, toda essa vibração está à nossa volta, não está longe de nós. Então, é isso que Emmanuel quis dizer. Se pudéssemos, então, olhar a corrente do nosso pensamento, a vibração, nós entenderíamos que estamos nessa comunhão, né? Segundo os princípios da afinidade. Ou seja, eu vou me familiarizar de acordo com aquilo que eu emitir. Assinalamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Olha aí a afinidade, né? Acontecendo essa afinidade. Então, como a minha forma de pensar, que é carregada desse meu sentimento e dessa minha vibração, vai de encontro, com certeza, àqueles que pensam como eu penso. Porque imite a vibração, é o teor do pensamento, né? A vibração desse pensamento. Então, há essa conexão. Por quê? Porque há essa afinidade. Mente a mente, pensamento a pensamento, né? Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Olha que advertência que ensinamento Emmanuel nos traz. Então, em qualquer opinião nossa, em qualquer providência, né? Em qualquer atitude nossa, nós somos a soma de muitos. Embora, claro, nós fazemos aquilo que o nosso livre-arbítrio escolhe fazer. Mas recebemos a influência. Olha que interessante essa advertência, esse ensinamento de Emmanuel. Então, cabe a nós melhorar essa influência. Conseguir a influência de espíritos periores, de nossos espíritos amigos, né? Que querem nos auxiliar, né? No bem, no progresso, na nossa evolução. Então, olha a importância que temos a responsabilidade nossa. E ele continua. Lindo esse parágrafo, né? Então, nós desejamos os nossos amigos de luz, os nossos espíritos amigos, nós desejamos essa companhia, desejamos a influência deles, né? Então, nós temos que fazer por merecer a influência deles. Nós temos que modificar a nossa conduta, nós temos que amar, nós temos que perdoar, nós temos que compreender, nós temos que melhorar essa vibração, né? Temos que auxiliar o nosso próximo, né? Temos que deixar o orgulho, a maledicência de lado, o nosso egoísmo, a nossa vaidade extrema. Por quê? Porque todas essas paixões inferiores, né? O egoísmo, a vaidade, o orgulho, não compactuam com vibrações elevadas. Não compactuam com os nossos irmãos de vibração superiores. Certo? Porque eles não têm mais isso, esse sentimento, essas paixões terrenas. Diferente daqueles outros que estão em dimensões mais inferiores, né? Do mundo espiritual. Então, a nossa conduta, quem vamos andar? Quem vai caminhar comigo? Aqueles que eu escolher. E eu escolho através das minhas atitudes, dos meus pensamentos, da vibração que eu emiti. Então, essa intervenção, essa influência dos espíritos, ela é intensa e constante. Diariamente, em todos os momentos. Certo? Nós precisamos é o quê? Fazer escolhas melhores para atingirmos as vibrações melhores. E aí, sermos influenciados, então, de uma maneira melhor. De uma maneira, é salutar. E é isso que nós temos que buscar, meus amigos. É isso. É a nossa transformação moral. Começando pelo nosso pensamento. Diariamente, trabalhando o nosso pensamento no bem. Certo? O pensamento na bondade, o pensamento na positividade, o pensamento na nossa fé, né? O pensamento relacionado a tudo o que for bom. Quando vier um pensamento negativo, inferior, de uma maledicência, de um julgamento, como exemplos, vamos cortar esse pensamento e tentar ter um pensamento de compreensão no lugar. Então, assim, nós vamos escolher as companhias que estarão conosco, as influências que estarão dentro da nossa mente, né? E vamos, assim, então, conquistando o caminho da nossa evolução, do nosso progresso espiritual. Certo? Que Jesus esteja com todos vocês. Muitas bênçãos e obrigada pela atenção.